O acidente aconteceu nesta ponte próxima da rodoviária. Dentro deste palho havia duas pessoas, Giovanni Guimarães, de 37 anos, e uma passageira. Ambos sofreram ferimentos leves. O corpo de bombeiros informou que o motorista foi socorrido pela ambulância do SAMU. Já outra vítima foi levada para a UPA por um carro que passava pelo local. Este mecânico conta como tudo aconteceu. Nós escutamos o barulho e eu acabei de ver o carro ainda estava balançando, caiu. Ele estava até ligado, ele estava funcionando, nós chegamos lá, ele já tinha desligado e ele estava embolado dentro do carro, não conseguia sair, a gente abriu a porta para ele sair, uma moça, um rapaz, ele saiu andando normal. Segundo informações da polícia militar, o motorista teria perdido o controle e batido na mureta de proteção aqui da ponte. Ainda de acordo com a PM, o motorista não apresentava sinais de embriaguez. E somente um laudo da perícia poderá apontar as causas do acidente, que sairá dentro de 30 dias. Passou para a gente que perdeu a direção, bateu no guarda-corpo da ponte, vindo a cair aqui do córrego. Estava lúcido, respondeu que apresentou os documentos para a gente, tudo tranquilo. Devido ao acidente, o trânsito ficou lento nas proximidades da rodoviária.